E aí pessoal, beleza? Vamos para o vídeo de número 100, dobra do túnel de Tahuatinga. Começando de forma já diferente que o vídeo. Desde já um grande abraço para todos de Ceilândia, que eu gosto muito mesmo, mas muito mesmo. Abraço muito grande para todos de Ceilândia. E já avisando que no finalzinho do vídeo tem uma surpresa para vocês. Acredito que vocês vão gostar muito no finalzinho do vídeo. Muitos vão relembrar momentos interessantes ali no centro de Tahuatinga. É o diatinho que fica na transplantas, na situação da transplantas. Esse daí já voou bastante, né? Passando de bike, eu já mostrei com o celular por dentro. Bacana. Mostrando os detalhes. E simbora. Ali é transplantas. Um abraço para todos da transplantas. Olha o metro passando ali. Vídeo feito hoje. Olha o Boeing. Trans Brasil. Já voou bastante também. Olha o fã do nosso querido Tahuatinga. Sembora para mais um vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Trânsito tranquilo, né? Que o endereço no meio de semana fosse assim também. Ali, o pessoal BRT, três faixas passaram por baixo, duas por cima, as duas por cima vão fazer essa curva aqui, subir ali, as duas por cima que vem da IPTG, sentido, sei lá. Vou fazer uma curva aqui, não exatamente do jeito que está ali, óbvio, né? Mas vai se fazer uma curva aqui também. O pessoal acredito que vai ter congestionamento devido às três faixas e as duas faixas que vão se juntarem a ir afunilar para as três faixas aqui de baixo. Enfim, a gente não tinha pensado nisso, né? Mas espero que não seja o caso. Mas não sei, porque os carros vão passar ali por cima, eles vão, acredito, que entrar ali na comercial, irão a Sandu, porque os carros têm a intenção de passar no sentido de Celândia, por exemplo. Pelo menos quem vem da IPTG vão passar por dentro do túnel. Mas vamos ver como fica, essa parte que está bastante funda, eu já mostrei com o celular. Vou mostrar os detalhes para vocês. A parte pilvial estão fazendo com bastante capricho. E de uma forma ou de outra, a obra está chegando ao fim. O vídeo anterior a este eu fiz com o celular, passando por dentro ali da passarela do metrô da estação Praça do Relógio, que às vezes não sei porque eu chamo de... Estação Estrada Parque, que é a primeira de Águas Claras, quando você vai de Tagotinga para a IPTG. Aqui mostrando os detalhes da Rapa, né, atendendo pedidos. Aqui já foi concretada essa parte ali de cima. E domino, haviam pessoas trabalhando. Já do Recanto das Emas, Reache Fundo, parece que essas obras estão paradas. Acredito que agora é só no começo do ano. Voltaram. Aí tem esse detalhe ali também, ó, que eles já estão, né, porque os carros estão entrando aqui, para ir pelo desvio ali da Avenida das Palmeiras. Mas terão a opção que for no sentido Tagotinga, vão entrar por aqui, ó. Vão entrar aqui e as duas faixas vão subir por aqui. Essa parte aqui foi alargada, estava até aqui assim, eles é alargaram, para estender mais aqui, né. Tanto que a última vez passei de bicicleta por ali, só que não é mais possível, porque aqui vai ser a entrada das duas faixas, no sentido IPTG. Ali é Sanduçu. Olha que mais bacana. Olha que mais bacana. Olha que bacana. Olha que bacana. com aterramento. Um abraço para todos os conhecimentos do centro de Itamatinga. Um abraço especial para todos os inscritos do canal. Ali já começando a meter o concreto ali. Ali parece que se eu não me engano o BRT vai passar ali ó. Metendo o concreto ali. Mas ali também pelo que parece estar concretado também. Metendo o concreto ali. Essas duas faixas aqui estão liberadas. Quem vem ali da comercial pode entrar ali e subir. Essa parte aqui no meio por dentro. Entre o túnel onde os carros passarão, ônibus. Aqui por dentro terão salas né. Que o pessoal vai trabalhar em prol do túnel. Câmeras de monitoramento e tal, etc, etc. Pessoal, essa máquina ali é interessante ó. Colocando o concreto ali e a máquina vai fazer um serviço ali. O pessoal ali passando uma espécie de rodo né. Para deixar um esqueminha ali. Interessante essa máquina. Ó. Bastante reforçada. Abraço aí para todos envolvidos na obra aí. Do túnel de Itaguatinga. É a rampa ali, a passarela subterrânea do do túnel. Passarela subterrânea que liga a estação que ia falar Estrada Park. Praça do relógio está liberada. Para quem não sabe ainda está liberada ali a banca Caratinga né. Agora só recordação. Mas que Deus abençoe a todos né. E aqui tem... Opa. Aqui pode entrar carro, sair da PCB ali. Tinha uma banquinha ali aqui foi retirada. Aqui vai ter um recuo que terão paradas. Aqui por jeito serão calçadas. O estacionamento sinceramente não sei onde será. Pelo menos no centro. O pessoal trabalhando em pleno domingo. Ele tem entrada também, saída também. É possível acessar e sair aqui do posto. O meu fio foi abaixo ali, abaixo ali. Aqui um V de viaduto. Aqui vai passar o BRT. Aqui as duas faces que vão no sentido PTG. Aqui a saída do túnel no sentido PTG. Ali a entrada do túnel no sentido CELANDE. O sombra do drone ali. E aí essa paixa que está evoluindo. Então... Aqui a... Lembrando que é onde o BRT vai passar, ó. Então, até por ali. Aqui as duas faixas que é sentido PTG. Acho que... Não sei porque aqui terão as três faixas também. Não sei como é que vai ser. Mas acho que aqui está de forma para o usuário. Mostrando todos os detalhes. Todos os pormenores. É a EPTG. No meio de semana quando começa a dar umas seis horas por aí da tarde. Dezoito horas começa a engarrafar. Garrafar em garrafar em garrafar em garrafar em garrafar. Tudo aqui. Devido à obra, né? Mas com o tempo esse problema será sanado. Garrafar em garrafar em garrafar em garrafar. Garrafar em garrafar. Garrafar em garrafar em garrafar em garrafão. E a esquerda é Vicente pires. A direita é Águas Claras. Com o domínio Península. Olha o ciclista. Ali tem entrada, só que por enquanto está enfeiteado, porque quem vier ali vai poder entrar ali futuramente. Olha o que está evoluindo. O domínio Península. 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 aqui se estiver liberado, infelizmente vão tirar as bancas dele, tanto de um lado, acho que do outro também, as banquinhas. Pelo menos colocarem em outro local ali, Itaguatinga, outro local, mas eu acho que isso talvez não aconteça. Já estão ali há 40 e poucos anos, as banquinhas fazem parte da história, do centro de Itaguatinga, complicado, mas enfim. Aí tem esse prédio que estão construindo. Esse daqui parece o... deixa eu mostrar um pouquinho... Na minha infância tinha um mosquiteiro, não sei como é que eu falava, tipo nesse esquema aqui ó, arredondado, espiral, aí acendia e ficava uma fumacinha e espantava as moriçocas, as moriçocas. Esqueci qual o nome que se dava. Eu achava bem interessante, quando era pequeno. Era bem interessante, um negocinho verde, em forma de espiral. Aí acendia e a pontinha ficava tipo soltando a fumacinha para espantar as moriçocas, os mosquites, sei lá. Feiro dos importados de Itaguatinga, um abraço para todos. E aí, começando a ser despedido de nossa querida Itaguatinga. Olha que imagem bacana. Bem purifico da Itaguatinga Shopping. Agora mostrando o outro lado ali. As duas faixas de acesso, em cima, fazendo essa curva ali e subindo. As outras duas vindo da Itaguatinga, eu vou fazer uma curva aqui também nesse mesmo sentido e descer. Olha que imagem bacana. Ali vai ser uma espécie de piscina, né. A água toda vai vir do túnel e vai para lá e vai descer de forma controlada ali no Corrego Itaguatinga. Agora um giro 360 graus. Ali é o fundo Samambaia, os prédios ali. Ali fica o centro administrativo Itaguatinga. E tem o Sere... 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 Serejão, né. Serejão do Branco. Ali o JK Shopping. Na frente daqueles prédios fica o... Filho dos Goianos. Ali o Anchieta, do lado... Hospitalar de Itaguatinga. Tô... Tô... Serejão. Tô... Tô... Mãe... Taimã... Tô. E aqui do primeiro vídeo que eu fiz, acho que foi em julho de 2020, então ali é PTG, aqui é como vocês podem ver a pista, estava normal, tinha começado a escavação, aqui tinha um retorno, aqui tinha um retorno, então não tinha começado a escavação, disse porquê, então, aí tinha umas árvores aqui, essa aqui é para matar saudades, então aqui é uma surpresa para vocês. E aqui, o viaduto da Sandu, ali é a Tabatinho do Centro, era muito engraçado tudo aqui, essa parte que já estava em ter estado do viaduto, mas aqui tinha uma subidona e todo dia tinha engarrafamento, pelo menos pela manhã, para ir trabalhar, porque muitos semáforos ali, muitos carros, e você sempre parava aqui na subidona, e quem estava começando, estava aprendendo a dirigir, deixava o carro descer um pouco, passava uns apertos. Aqui é o único educacional, então as escavações começaram ali, ali é vindo da IPTG, começaram ali as escavações, olha como começou as escavações, não foi um buracão igual se imagina né, então foi nesse estilo ali, tinha aqueles negócios ali e tal, ali por enquanto eram três faixas, agora, as que eu fui pegando de cada vídeo né, aqui é uma visão mais ampla, um pouco mais avançada aqui. Aqui é a parte de cima da Taguatinga, praça do relógio, ali o cruzamento né, de Taguatinga, ali, e ali era o viaduto da Sandu, então os carros vinham ali, aqui tinha um retorno né, a pessoa que vinha aqui podia fazer o retorno ali, aí vinha e entrava ali ó, ali no sentido da Alameda, e eram as duas faixas, estava ligando esse ali ó, para esse sentido da Silange, e duas faixas ali para o Taguatinga, e duas ou três faixas, acho que eram duas ou três faixas, vinha dali do Silange para Taguatinga. Aí mais a imagem aí do viaduto da Sandu, antigamente, antes da obra, os carros que vinham ali, poderiam vir aqui, e aqui, quando era uma dupla né, quando os carros poderiam, porque teve a época que o carro vinha da Sandu Sul, no sentido Sandu Norte, e também Sandu Norte, no sentido Sandu Sul, aí depois de um tempo, passou a ser uma única. Isso também ocorreu ali na Avenida Comercial, aqui na Sandu era meio complicado, porque eram duas faixas, de um lado e duas do outro, e quando se ia ultrapassar um ônibus, e via um ônibus, ultrapassando outro ônibus, por exemplo, se passava um fino, era bem complicado. Aqui mais fotos né, e aqui as escavações, aqui o cruzamento de Taguatinga, tá vendo? Tinha as faixas ali, 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 aqui mais uma vez o viaduto, e aqui já começaram as escavações ali na parte de baixo né, ali o viaduto da Sandu Sul, só para você ter o Norte. E aqui no cruzamento também, foi a época que ficou interditado, começou a ficar interditado, tá vendo? Começaram ali também a obra, e os ônibus passando por ali ó, só por trás. Ali é a praça do relógio. Aqui também começou a ter essa mudança aqui, essa parte aqui também, aí já começaram a mudar, preparar aquela parte ali, né? Sempre com mudanças, mudanças. Aqui mais um vídeo, a discordiu ali ó. Então aqui a parte de baixo ó, começaram a escavar ali, ficar cada vez mais profundo, preparando a parte ali, ali pressão cruzamento, tinha esses negócios ali e tal. Aí aqui é sentido EPTG, aqui já estavam né, utilizando ali e tal, começaram os divisórios, ali também ó. Tá vendo? Ele já preparando ali o meio ali para o BRT. E aqui é essa parte que é bastante simbólica. É, foi o dia que o viaduto da Sandu foi demolido. Então, eu fiz o vídeo né, não mostrei demolido eu acho. Acho que mostrou só uma parte. Então essa foto, essa parte que é muito simbólica. Muito mesmo. E aqui já tem um viaduto né, demolido aí tinha. Essa parte ali, os carros iam para o Rio e tal. Aqui o cruzamento da comercial, já estavam preparando, parece que era a escavação inversa né, vestido inversa, sei lá. Aqui, tipo, prepara tudo, o concreto e tal, age, para depois começar a escavar embaixo, bem interessante. E ali o túnel, a parte já estava bastante evoluída. Ali era a rampa. E tá vendo ali ó, eles demoliram a passarela subterrânea né, para fazer uma de acordo com a obra do túnel. Bem ali ó, ficou o buraco lindo por um bom tempo. E ali a rampa. Aqui mais um vídeo, uma parte aqui do cruzamento. Ali, onde era o viaduto da Sandua, ele já procurando a base ali e eles começaram ali, de cima para baixo. E aí foi o túnel, fazendo o túnel, depois começou ali ó, e foi descendo. Então, a primeira parte, depois foi aquela outra parte ali. E ali, estavam colocando terra ali ó. Na época que não passavam carros de um lado para o outro. A Sandu não estava liberada. Então, estavam colocando terra ali. Aqui é ali a PTG. Cruzamento da comercial. Aqui já preparando, né. Onde era o viaduto da Sandua. Aqui é a rampa da passarela subterrânea ó. Tá vendo aí? Já estava preparando aqui a nova passarela. A subterrânea fica entre, por óbvio né, acima dos carros que vão passar por dentro do túnel. E ficaram abaixo dos carros que passaram aqui por cima. Essa parte de cima. Essa parte aqui estava bastante fundo e foi aterrado. Até ficar nivelado. Tanto que aqui já tem a pista. Ali a antiga banca. Caratinga. Aqui, opa. Deixa ver se tem como voltar um pouco. Tá vendo aqui ó. Aqui já fizeram a passarela ó. Aqui no caso, subterrânea né. Digamos esse é o caixote. Aqui a né ó. A rampa. Mais uma vez. Aqui é a cavação inversa né. Invertida, eu não sei. O cruzamento da comercial. Primeiro eles fazem a estrutura toda e tal. E depois que vão. Igual no viaduto ali do Recão, das emas. É. Isso aqui tudo eu tirei dos vídeos que eu fiz no decorrer desses 100 vídeos. Mais uma vez. Tá vendo ó. Aí teve um que não tinha o túnel ali e tal. Nesses casos aqui já chegou ali. E aqui eles já estavam preparando para os acessos para a rampa do BRT ali. E aqui os carros de cima né. Não sei se podem ver. Essa parte ele dá direito. Então essa parte aqui é onde o pessoal vai ficar. Depois eles cobriram essa outra parte aqui. Vai ficar entre o túnel embaixo. Terá o túnel. O pessoal vai ficar aqui. Terão salas para trabalhar em prol do túnel. Monitoramento. E por cima passarão os carros né. Então essa parte aqui já foi coberta. Enfim. Terão salas onde o pessoal vai trabalhar ali. No caso já tinha sido liberado a cruzamento ali. A comercial. E a passagem de pedestre provisoriamente era ali naquela parte de baixo. Aí como vocês podem ver a rampa do metrô aqui já estava evoluindo. Os carros já estavam liberados para passar ali por cima e tal. Aqui já estavam preparando ali as duas faixas por cima sentido EPTG. Ela estava protegida ali. Ela estava protegida ali. Aquela parte do lado ali. Aqui já estavam colocando asfalto né. E tinham liberado essa parte aqui. Para o pessoal visualizar também. Aqui as duas faixas sentido EPTG. E elas aqui já liberadas para os carros. Passando por ali ó. Agora. Isso aqui é das visitas internas que eu fiz. A obra do túnel de Taguatinga. Desde já sou grato ao pessoal da administração Taguatinga. Essa parte ali ó. Quando tiver algum acidente. Infelizmente tiver algum acidente. Lá para o túnel. Isso aqui é de lado a lado. O pessoal vai passar por cima. E vai ter tipo um corredorzinho entre isso daqui. E a parede ali. O pessoal vai poder passar de forma a se proteger né. De qualquer tipo de mal. Então. Essa parte aqui é lá dentro do túnel. Para vocês terem uma noção. Olha a grossura desse concreto. Tinha esse e tinha esse outro de baixo. E essa parte aqui. Depois eles iam fazer essa parte aqui. E essa dali ó. A grossura desse concreto. E aqui não parece. Mas aqui é. É bastante alto. Dali até ali. Então. Muito interessante. Descarei. Não sei quem é. Aqui mostrando a parte da estrutura. Na parte de cima. Vocês podem ver. Tinha aquela parte ali ó. Tampada ali. Na pontinha não. Eu não sei né. Então. Aí. No túnel. Tem essa entrada grande aqui. Ela parece estreitinha. Mas ela é bem larga. De um lado a outro. Porque. É. Deus o livre. Quando tiver. Assim. Acidente né. Em vez do bombeiro. O carro. Ter que ir. De uma ponta. Até a outra. Para entrar. Ter acesso ao túnel. Vai poder ter acesso. Por essa parte aqui ó. E durante a obra. Os caminhões e tratorze. Estavam passando por aqui. Por aqui. Dessa. Entrada aqui. Ela é muito interessante. Terão. Sensores dentro do túnel. Câmeras. Aqui ó. Mostrando os detalhes. Aqui também. É. Que é. O túnel. Esse lado direito. Túnel sentido. Cilândia. Pro lado esquerdo ali. Túnel sentido. Eptg. Terão. Saídas de emergência. Tal. Ventilação automática. Por exemplo. Os ventiladores. Serão automáticos. E se tiver fumaça. Eles automaticamente. É. Ficam na maior intensidade. Aqui. Estava preparando o concreto. Né. A parte de concreto. A parte de baixo. Né. E. Ali. É. Aqui era sentido. Selange. Então. Ainda tinha. Um. Grande barreira ali. Que. Depois. Que os meses. Foi. Desbloqueada. Desbloqueada. Ó. Esse cara também. Não sei quem é. Esse de branco. É. Aqui a entrada do túnel. É. Sentido. É. Selange. É. Bastante. Declínio. Bastante considerável. Que. Daqui. São placas. Semitices. Elas foram encaixadas. Em parafusos. Nesse. Nesses. Lanços ali ó. E depois eles. Complementar essa parte ali. Aí fica tipo. Oca ali por dentro. E essas placas. Não pegam fogo. E aqui. É. Onde pessoal que eu falei. O PDS. Vai poder passar. Pro outro lado ali. E tem um corredorzinho ali. E ali é. Saída de água. E tal. Não conheço esse cara. Então aqui. É. Depois eles colocaram as placas. Né. Semitices. Encaixaram. Tudo parafusado. Como eu falei. Essa parte ali. Por dentro. Ficou oco. É que eles estavam preparando. Essa parte aqui. Até. Do outro lado do túnel. Ali o trator. Fazendo escavação. A parte de dentro. Aqui. O concretão. Olha lá. Praticamente. Pronto. E a pessoa. Estava. Jogando água. E ali. Tinha. Aquela. Barreirona. Ali. Né. A época. Aqui. É. A saída. É. Do túnel. Aqui. É. Sentido. O EPTG. Já. Estava. Do outro lado. Aqui. São as placas. Cementícias. Né. Como se fossem envelopes. Sei lá. Uma coisa assim. Aí. É. Bem finas. Mais resistentes. E. Estavam sendo colocados. Ali. Mais uma vez. Aqui. Né. Um monte delas ali. Aqui. São colocadas. Foram colocadas. Então. Essa parte aqui. É. Tipo. Uma borracha. Que coloca. Impermeabilizante. Sei lá. Uma coisa assim. Aí. Usa fogo. Para grudar ela. Ali. No. Na parte de baixo. Eu não sou. Da área de engenharia. Então. Não sei muito bem. Como explicar. Mas. Aqui. Quem souber. Explicar. E quiser. Comentar. Tá vendo. Ó. Então. Foi posto. Aí. Utiliza o fogo. Aí. Permeabilizante. Sei lá. Uma coisa assim. É. Tipo. Uma borracha. O pessoal ali. Tava colocando. Tá vendo. E. Essa parte aqui. Já era. A parte de cima. Do túnel. Ela não tinha começado. Por óbvio. Né. O aterramento. Tá vendo. Essa parte aqui ó. Esse aqui é alto. Esse aqui é concreto. Esse aqui tá bastante alto. Ó. Daqui até ali. Então. Vocês terão uma noção. É. 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 A altura que deveria ficar ó. Que ficou na verdade né. Então. Eles fizeram. Parece que foi uma medida. Aí. Tipo. Bastante alto. Só de concreto. Aí. Esse produto aqui. Que eles estavam utilizando. Que é aqui dali ó. Já foi colado. Muito bem feito esse túnel. Ó. O pessoal trabalhando ali. Parece um. Tipo. Um rodo. Um gigante. Mas. Pra deixar no esqueminha ali. O concreto. Então. Como vocês podem ver ó. Bastante alto. A altura. Da grossura do concreto. Ó. Tá vendo a altura. É. Muito bem feita a obra. Um abraço aí para o governador. O administrador de Itaguatinga. Riqueza a todos. Leão. João também. Um abraço para ele. Então. Essa parte aqui. Onde. Vai passar água. É tipo uma cálice lá. Isso que é bastante fundo. Então. É. O dia da visita lá. É a banca caratinga. Eu. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Felipenses. Capítulo 4. Versículo 13. Bem. Desde 1978. Vou ficar na memória. E ali ó. Tá vendo. Onde o pessoal. A sala é onde o pessoal trabalhar. Tal. Bem por ali ó. Aqui. Ali é o cruzamento da comercial. Essa parte ali de cima. E aí. Tchau.